O programa de advogados da JBS trouxe muitas mudanças pra minha vida, principalmente na minha forma de ver o mundo. Eu acho que eu amadureci muito profissionalmente e pessoalmente desde que eu entrei na companhia. Eu vivi um momento de querer mais, de querer uma oportunidade diferente que me desafiasse mais. E quando eu vi JBS, contrata, eu não tive dúvidas. O PATH possibilitou que eu tivesse um recomeço profissional e pessoal numa fase bem diferente da minha vida. Eu já tinha recebido 10 nãos e a JBS foi a primeira empresa que realmente me abriu as portas. O processo seletivo, ele é pra todos, assim, né? Pra mulheres, homens, jovens, mães como eu. É pra qualquer profissional que queira se aplicar a ele, que tenha vontade de construir uma carreira. A JBS busca profissionais que são apaixonados pelo direito, que sejam aderentes aos valores da companhia, sem qualquer tipo de distinção. No meu caso, por exemplo, eu fui contratada, mesmo tendo uma experiência de mais de 18 anos de advocacia. Fazer parte da JBS é um motivo de muito orgulho pra mim. Fiquei um tempo fora do mercado e voltei especificamente pra essa vaga de advogado pleno trabalhista. Inicialmente eu fiquei alocada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e após dois anos eu vim pra Lins, interior de São Paulo. Quando eu fui fazer parte do seletivo, na época eu viajei de ônibus. Viajei 36 horas, né? Cada trecho era pra Anga e São Paulo pra fazer parte do seletivo. E eu queria muito mesmo, né? Fazer carreira jurídica aqui. Eu entrei pra uma advogada júnior, hoje eu sou advogada pleno. Quando eu passei no processo seletivo, eu me vi nessa empresa gigantesca, com uma gama de possibilidades infinita. E eu nunca tinha atuado de trabalhista. Aqui eu já atuei como advogado e agora tô numa função de liderança. Fazer parte de uma equipe de advogados de uma empresa como a JBS é uma experiência profissional única. Depois que eu fui aprovada no processo seletivo do programa do advogado trabalhista da JBS, eu me mudei de cidade. Hoje a minha base é Rolândia e atualmente eu estou como coordenadora jurídica. Descobri que eu tava grávida um pouco depois de ter sido promovida a coordenadora. E eu tive muito apoio da minha gestão na época da diretoria do jurídico. Isso amplia muito as nossas perspectivas de crescimento. Ser advogado numa empresa como a JBS é muito desafiador e ao mesmo tempo muito recompensante. Porque aqui a gente não procura um advogado de excelência com uma formação ímpar. A gente procura pessoas que queiram aprender, que queiram mudar a sua realidade e que queiram mudar a realidade da companhia. Então o crescimento é contínuo e é diário aqui dentro. Seleção é feita em São Paulo e após a prova técnica é feita uma entrevista com os selecionadores que participam de um comitê de aprovação. Depois disso os candidatos que são aprovados passam por um treinamento em São Paulo na matriz. Então são aulas, desde aulas teóricas, aulas práticas até visita nas unidades conhecendo o processo produtivo da empresa bem no detalhe, bem a fundo. Você aprende numa velocidade muito rápida. É curioso, é emocionante. Cada dia é um dia diferente. Então se você é um profissional, tem vontade de fazer carreira, aqui é o lugar certo. Aqui tem muitas oportunidades. O programa de advogados trabalhistas é um ótimo programa para fazer parte.